Salve salve galerinha do canal, desculpa começar o vídeo assim, mas eu tô até emocionado, vou deixar a moto ligada aí, até a gasolina do carburador acabar É que, vocês viram que eu acabei de gravar um vídeo ali ó, e já falei assim, mano, vou tentar ligar essa moto Liguei os cabos dela ali, e dei um tranco nela, tem 6 meses que a moto é parada, eu fiquei até feliz por isso Com gasolina velha lá, de 6 meses atrás, e a moto no segundo tranco, ela funcionou, ela vai dar uma acelerada, porque tá acabando o combustível Deixa eu tentar abrir mais combustível aqui ó, não sei se ela vai firmar, mas ela vai morrer porque vai acabar o combustível Então, é, a boia parou travada, e quando deixa o tanque ligado, a gasolina desse todo ela pra baixo, fica derramando Eu vou acelerar, por 6 meses que a moto tava parada, no segundo tranquinho que eu dei Aí ó, acabou o combustível No segundo tranco que eu dei na moto, a moto pegou, mano, tô feliz pra caramba, porque a moto parou funcionando aqui Até que a gasolina veio, a moto tá funcionando Pra vocês verem, a bateria até começou a dar uma carga, o painelzinho infelizmente não funciona mesmo É, eu fiz a parte elétrica errada aí, queimei ele, só funciona ali, a seta ali mostra, não tá mostrando, porque a bateria tá muito fraca Mas, aí é a luz de neutro, o restante não funciona Mas, tô bastante feliz aí, que a moto tá funcionando Tá há 6 meses parada aí, mas É só tirar a gasolina velha ali, pôr uma nova, ou então tentar queimar essa daí que já tá funcionando Trocar um óleo, porque Deus, quando eu comprei esse motor, eu nunca troquei o óleo Que a moto só fica parada É só trocar o óleo, um litro e meio aí e marcha Vamos ver se esse ano aí a gente traz bastante conteúdo na moto Mas eu só quis trazer em outro vídeo, não quis trazer no primeiro que eu tinha mostrado a moto ali Porque, pra vocês verem, ó, porque a descarga até esquentou, porque tem muito tempo que eu tô funcionando ela Eu fico abrindo o registro ali, deixando a gasolina descer E deixando ela funcionar Mas é isso aí, ó, pra quem queria ver a moto ligada aí, ó Na descarguinha original O meu turbozinho tá guardado ali dentro Já vou voltar com ele Porque a minha menina já vai fazer um ano Então, já dá pra fazer um barulhinho já de novo Beleza? Então é isso aí, família Se inscreva no canal, deixa o like Quem gostou do conteúdo aí Quem quer ver esse projetão aí Completo Vou pintar ela esse ano Não sei se eu pinto de vermelho Da cor do palho Ou se eu troco a cor dela Deixa aí nos comentários aí uma nova cor pra nós fazer essa 9-9 Não sei se eu troco o tanque dela Ou deixo ela com essas características mesmo De CG bolinha Então, tudo vai depender de vocês aí nos comentários Beleza? Deixe seu comentário, seu like Que ajuda bastante o canal aí Bora?